Música Buenas galera Estou voltando com mais um vídeo um vídeo de aventura sobre as águas do rio olha que eu não tô passando aqui então a lama de um metro mais ou menos tá um pouco seco mas tô pisando por aí e olha essa casa aí como é que ficou eu acho que ali deu um metro e tanto de barro só com a reta escravedeira mesmo pra arrancar o barro e tem que cuidar para não me afundar aqui caraca velho eu tô me agarrando aqui na grada para conseguir passar aqui olha o lodo que tem e olha essa outra aí como é que ficou aqui esses montes de terra tudo que vem da frente das casas olha essa outra aí aqui também o barro pegou mais de um metro de altura impuraram até com a máquina o barro lá para dentro daquele córrego tá porra frente da casa de tanto barro pode ver um monte de barro que tem aí ó tava tudo na frente aí da casa e aqui do outro lado é um pequeno córrego mas ele deu muito volume de água esse córrego aqui vem lá de da cidade de de rervado nem de rervado aqui vem de nova brestia essa água aqui ela vem também de lá onde eu moro de capitão lá em cima é isso aí pode ver essa essa vegetação seca aí ele transbordou ele bateu lá em cima naquela taquareira então ele deu uns 14 e 15 metros de altura que botaram mais 40 cargas de terra que veio da frente da casa lá lá do outro lado ela pode ver que lá deu deslavinamento pessoal aqui fala lavina outros fala como é que eles dizem ainda também a terra que começa a ceder quando tem muito encharcamento de água aí causa esse deslizamento aí se observa então ali tem a ponte essa ponte aí ela liga aqui a cidade de encantado e também vai pro lado de de musum aqui vai pro lado de musum e aí e aí e aqui nessa cidade dá para pisar cada barro olha aquela parte ali que tá tudo seco Foi tudo Água que destruiu Aqui não dá pra pisar Porque ó Afunda tudo isso aqui Vou pegar mais aqui em cima E pra beira das casas Aqui Aqui tem muita poeira Cada movimento Aqui Pra A galera entender Eu tô aqui na cidade de Encantado Rio Grande do Sul A cidade do Cristo Protetor Mas Essas últimas enchentes Nem Cristo resolveu É, as pessoas têm que se virar Limpar o barro Todo ano dá pequenas enchantas Mas não tanto como deu agora Agora foi demais Vou dar uma caminhada por aqui Inserando o vídeo Desse lado O que é que você tem que se virar Agora é que você tem que se virar Um abraço É que você tem que se virar Um abraço Se virar E aí Você tem que se virar E aí Olha aqui como é que ficou. Aquela casa ela deu até naquelas listras lá, mas ela subiu. Aquela que tem aliado, acho que não. Ainda tem água aí. Olha aqui como é que ficou. Aqui deu um metro e meio de lodo. Caraca, mas de onde é que vem tanta terra ali? A reta escavadeira está tirando um pouco lá da casa. Olha só o entulho que deu a porta lá. Nem tem como abrir a porta, tem um metro e meio de lameira ali. Esse barro está pronto para fazer tijolo. Até porque ali perto tem uma olharia. Olha ali a quantidade de barro que tem aí. Aqui tem mais ou menos um metro e trinta. Só barro. É uma terra boa para fazer tijolo agora. Vai mais ou menos uns cento e cinquenta metros para lá. Imagina quantas coçambadas de terra tem aí. E ali passa o outro rio que vem lá de cima, do lado de Moçum. É, isso ali já forma o taquari mesmo. É o começo do... Parte do taquari. Vou entrar um pouquinho ali. Olha esta casa aí. Na frente aí tem... Também um metro e pouco de... De barro. Aqui onde eu estou pisando também. É quase um metro de... De barro. Mas agora está um pouco mais seco. Porque ontem deu só... Olha como ficou esta casa. Olha. Olha. Está aí o que sobrou da casa. Por pouco que derrubava o resto. Porque por baixo é só aqueles moerões de madeira. Pode ver que a água subiu por cima do telhado lá. Ela deixou vestígio em cima lá. E aqui então ele transbordou. Passou por cima daquela casa lá. Aqui já é o taquari. Aquele que eu estava antes ele já se junta nesse aqui. Então isso aí já é o formato do taquari. Taquari aqui ele já... Já dá para dizer 24 quilômetros de lá de cima até aqui. É taquari. E ele continua vai até... Até... Até Porto Alegre taquari. Depois... Lá vira o guaiiba. Está aí a casa como é que está. Você já imaginou fazer uma casa assim? E... Tem que largar as pressas. Que a água está invadindo. Olha o monte de entulho que tem aqui. Menino. Lá de onde tem uma ponte. Nem sabia que tinha aquela ponte. Ela está interditada. Arrancou partes das... Das pilastras. Tem madeira para fazer lenha. Quanto era a exama. Aqui a máquina já... Deu uma ajeitada aí. Tá aí a outra casa aí que a água subiu lá em cima. Eu vou fazer uns... Quantos vídeos de cada cidade. É... Parte de... Encantado. Roca Salles, Musum. Aqui as máquinas trabalharam. Eles fazem um pouco a cada lado. E é muita... Casa destruída. Caraca. A reforça da água para fazer tudo isso aí. Ali ele não venceu fazer a curva. Então ele subiu. Levou o que tinha para levar. Ali está a ponte. Essa ponte aí está trancada. Aqui arrancou tudo. Olha o... Onde dava o acesso na ponte. Agora eles vão começar a fazer aterramento. Com o tempo... Começa a voltar ao normal. Até que não dá outra... Bagunça como deu. E olha esta casa aí. Então está aí a ponte. Sentei como passava. Podia atravessar aí para o outro lado. Mostramos... Arrancou tudo aí. Não tem que colocar... Entulho de um lado e do outro. A ponte no meio ainda que não levou embora. É muito peso de cimento. Mas vamos colocar terra e vamos refazer de novo. Lá adiante tudo na beirada daquelas casas. A metade foi levada pelo rio também. Estou chegando na coab. Estou chegando na coab toda esgualopada. Olha as caixinhas de luz. Olha como é que ficou. Olha ali. Essa parte aí também da rua. Parece que não existia a rua. Aquela casa... Você pode ver ali... As janelas que encheu de sesquinhos. Também a água foi por cima. Por cima do coberto. Olha ali. Essa outra arrancou metade do... Do telhado. Vocês já ouviram falar em cidade fantasma aqui no Rio Grande do Sul? Galera. Eu nunca ouvi falar. Só lá no Paraná. Eu tenho vontade de conhecer aquele local lá. E hoje... Hoje eu estou filmando... Fazendo vídeo de um... De bairros... Aquele lado do Paraná também é um bairro. Fantasma. Tudo abandonado. E hoje... Estou fazendo vídeo... De vários bairros... Abandon... Abandonado. E bairro fantasma, para dizer. Aqui pertinho onde eu moro. Dá 15, 17 quilômetros longe. Faço 25, 30 quilômetros. Encontro mais... Mais de 200 bairros fantasma. Tudo abandonado. Aqui no Rio Grande do Sul. Nunca pensei que ia acontecer isso aí. De ter... Tantos bairros... Fantasma abandonados assim. E tá... Aconteceu porque... Essas cidades aqui... Esses bairros na beira do rio... Vai ser tudo... Condenado. Não pode mais reformar. Vai ficar tudo assim. Vão construir tudo... Em outros locais... Onde é que não dá... Alagamento. Aqui não dá pra entrar... Porque ó... É muito lamera. É um pouquinho ali. Ó... Imagina... Ó... Este quarto aqui ó... Os roupeiros caíram... Ali tem mais ou menos... Dois metros de água... De terra... Melhor dizendo. Pura terra. Ali também. Pode ver aqui. É pura terra. Aí o roupeiro ficou... Que não é uma sepultura... Debaixo da terra. A água subiu por cima... Desta casa. Também... Olha onde é que está o rio ali. Olha os balcões. Arrancou parte do... Trabalhado. E muitas... Dessas casas... Viu... É... Tem pessoas... Que... Se afogaram dentro das casas... E outras pessoas... Dessas casas aqui mesmo... Que estou mostrando... Outras foram levadas pelo rio. Não deu tempo deles... Sair da casa... O rio avançou... Aqui dá 12 metros... Tendo o rio... Ele avançou... Subiu por cima da casa. Ele veio tão rápido... Uma velocidade de... 3 metros... 3 metros a mais... Por hora. Aí com um pouquinho... Que bobeou... A água veio... E... Levou... Que tinha para levar. Pessoas... Foi achadas... Mortas dentro das casas... Outras... Levadas pelo rio... Que até hoje... Não foi encontrada. Olha ali... Como... Ainda tem as camas ali... O colchão tudo amontoado. Imagina... Aqui deu uma quarentena... Pelo jeito que está tudo derrubado... As árvores... Lá é uma... Uma olaria... Ficou... O galpão tudo destruído. Eu esteve aqui nessa olaria... Há um ano e meio atrás... Para comprar tijolos... Depois eu acabei comprando... Numa outra olaria... Mas aqui... Eu cheguei e vim ali... Para olhar tijolos... Nessas casinhas... Nessa... Ali tem uma casinha azul... Meio verde lá... Lá era o escritório... Daquela olaria ali... Mas aqui... Ó... Virou um campo... Caraca velho... Olha em cima daquela... Olha em cima aí... Ó... Na casa... O que que tem... Ó... E a telha é francesa... Olha a grossura... Daquelas duas árvores... Três... Três árvores tem lá... Meu Deus... O comprimento... São duas... Uma... Ela atravessa todo o telhado... Essa que está com o galho aí... Ela... As duas tem a grossura... Mais ou menos... De dois botijões de gás... Como juntar dois botijões de gás... A grossura dele assim... Em cima... Na casa... Olha lá... Até o sofá... Está em cima... Meu pai do céu... Só... Eu acho que as guerras... Que está dando lá fora... Não dá... Não dá coisa... Tão triste... Como dá para ver aqui... Ó... A água... A água... Viu... Ela faz... Ela faz muito mais destruição... Do que uma guerra... Galera... Vou finalizar o vídeo por aqui... Daí eu vou iniciar um outro vídeo... Então eu vou tirar foto aqui mesmo... Dessas... Madeirão em cima na casa... Então é isso aí galera... A gente se vê numa próxima aventura... Até mais... Tchau...